Você que conheceu agora o mercado de afiliados, sabe que agora é possível ganhar dinheiro vendendo o produto dos outros, os cursos, os infoprodutos, ali que você encontra da Edus. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a fazer a sua primeira venda utilizando a Edus. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te passar um baita conteúdo para você já começar a aplicar ao final desse vídeo aqui. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da GivoChat e aqui agora eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, sim, ganhar dinheiro como afiliado utilizando a plataforma da Edus. Então eu vou te passar basicamente uma estratégia, vou para eu supor já que você já sabe como funciona a Edus ali dentro, como pega o link, enfim. E se você não souber, você pode entrar no outro vídeo que eu explico mais sobre dentro da plataforma da Edus que vai estar aqui embaixo também na descrição. Aproveita, já vejo aqui embaixo para você curtir e se inscrever no canal também. Afinal, há conteúdo aqui toda semana para você. Mas então vamos lá, como fazer a primeira venda como afiliado na Edus? Uma das maneiras mais rápidas de se conseguir dinheiro como afiliado é você utilizando o tráfego pago no Facebook, tá? Anunciando tanto pelo Instagram ou pelo Facebook, ambas, sua mesma plataforma de vendas. Na verdade, plataforma de anúncios. Então eu vou te passar um passo a passo aqui, que basicamente são dois passos, né? Sendo que a primeira é você criar uma campanha de anúncios para o seu WhatsApp. Então isso é muito importante, não é simplesmente você criar uma campanha, colocar seu link de afiliado e pronto. Não, envolve outras estratégias que eu vou te passar basicamente aqui em geral. Então, basicamente, você vai pegar anúncios com o produtor, isso se ele tiver, é claro. E se não tiver fácil ali, você pode mandar ali por e-mail, entrar em contato com o produtor para ver se ele disponibiliza para você alguns anúncios para que você possa já utilizar. Ou se caso não tiver, você mesmo pode fazer sem nenhum problema, utilizando talvez até mesmo o Canva. Inclusive, eu ensino como fazer as artes, anúncios profissionais, menos de 5 minutos utilizando o Canva, gratuitamente. Está aqui no canal da Givo também. Enfim, você vai criar campanhas no Facebook Ads, tá? E eu também tenho um tutorial passo a passo, que eu vou deixar aqui no link da descrição. Isso vai ser muito útil para você, para que você saiba como entrar, como fazer seu primeiro anúncio dentro do Facebook Ads. Então, você vai criar um link para o seu WhatsApp, que eu também ensino sobre como fazer isso, né? Você pega um link, cria um link que leva diretamente para o seu chat do WhatsApp. E é exatamente esse link que você vai anunciar no Facebook. E eu já vou te explicar mais sobre isso. Inclusive, é uma estratégia que eu falo para você aqui, e é recomendada para quem tem pouco dinheiro para investir em anúncios. Então, você pode virar e falar, Guilherme, só tenho R$50, só tenho R$100, só posso investir R$10 por dia. Então, essa estratégia é perfeita para você. Afinal, eu digo isso por quê? Porque você vai converter a venda no 1 a 1. Então, você vai mandar o tráfego, né? As pessoas para o seu WhatsApp, para chamarem o WhatsApp. E você vai converter por vendas, né? Quando eu convertei, é você fazer uma venda com um afiliado ali no seu próprio WhatsApp. Então, como o custo é muito barato para levar as pessoas para o WhatsApp seu, você vai ainda se beneficiar desse lado, facilitando ainda mais de fazer sua venda com um afiliado. E para isso, tem algumas estratégias, né? Que eu utilizo aqui como é a técnica de conversão que eu vou te explicar aqui agora. Basicamente, você vai, assim que a pessoa entrar em contato com você no WhatsApp, você vai gerar valor, vai tirar algumas dúvidas delas, gerar mais valor novamente, vai tirar mais dúvidas dela. E então, você vai indicar uma possível solução para ela, que seria basicamente o seu link de afiliado, um infoproduto, um curso, ou até mesmo produtos físicos que você pode encontrar ali dentro da Eduz também. Então, você vai criar o seu anúncio, dizendo para que ela entre em contato com você no WhatsApp, clicando no botão ali, saiba mais, ou me contate agora, que vai levar para o seu WhatsApp e ela vai tirar dúvida. Por exemplo, digamos que você esteja vendendo um curso sobre emagrecimento, receitas, fitness ou algo do tipo. Você vai anunciar, falando com a pessoa ali, no próprio anúncio, hein? Falando, olha, você tem alguma dúvida? Você quer aprender a emagrecer rápido, durante uma semana? Ou dicas, truques, que você possa acelerar o seu processo de emagrecimento? Entre em contato comigo aqui agora. E então, ela vai entrar em contato com você no WhatsApp, tirando as suas dúvidas, e é assim que você vai gerar o valor, e vai seguir essa sequência. Gera o valor, tira as dúvidas delas no final. Gera o valor novamente, tira as dúvidas, e então se indica uma possível solução. Como você já gerou valor para ela, ela vai sentir mais confiança em saber do que se trata, do que você está falando. Afinal, é muito comum, né? Quando a gente assiste algum filme, alguma série, compra algum produto, que é indicado por nossos amigos, por nossos familiares, nossos parentes, nós sempre fizemos isso, sempre fazem isso, quando compramos, assistimos alguma coisa, por alguma indicação. Então, por exemplo, digamos que um desconhecido aí da rua mesmo, que você está passando ali na cidade, na sua rua, alguém que você não conhece, vira e fala para você, olha, compra isso daqui, olha, assista a série lá tal, você provavelmente não vai fazer isso, porque você não conhece essa pessoa. E para você realmente se conhecer essa pessoa, você gera valor. Essa seria a troca da moeda, que seria a confiança, tá? Então, só para você entender melhor, segue esse script aqui, quando a pessoa entrar em contato com você no WhatsApp, tá? Ajuda ela, tira as dúvidas, ajuda ela de novo, tira as dúvidas, e então você indica alguma coisa, tá? E lembre-se, a indicação deve sempre soar como uma sugestão apenas, tá? Não fale, olha, compra isso daqui logo, isso aqui vai te ajudar muito, nossa, vai logo. Não, apenas uma indicação mesmo. Fala, olha, eu tenho esse produto aqui, que eu vejo que muita gente já está utilizando bastante tempo aqui, e eu acho que pode beneficiar você também. Então, dá uma olhada aqui, entra nesse link, dá uma lida ali por cima para ver se você entendeu. Se você entendeu, eu posso te ajudar agora aqui também. Você me pergunta que eu posso tirar todas as suas dúvidas também. Então, a pessoa vai literalmente entrar no link seu de afiliado ali, claro que você vai colocar com bit.ly, né, um camuflador de links. A pessoa vai entrar, vai dar uma olhada, pode ser que ela entre em contato com você de novo, ou então, ela pode ser que compre ou não compre. Mas a conversão se torna muito maior justamente porque você tem um contato um a um com essa pessoa. Então, é isso que faz a grande diferença para você que tem pouco investimento, que pode já começar a utilizar agora mesmo para fazer vendas como afiliado da E-Tools. Então, basicamente, essa é a estratégia que você pode começar agora mesmo. E se você curtiu o vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal também para você continuar acompanhando aqui todos os conteúdos da Giga Chat para você. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu estou sempre lendo todos eles e respondendo cada um de vocês. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho